A gente é isso aí Sou partenheiro, paduqueiro da vila Vila Isabel, minha casa, salve meus mestres Vem, 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 sai com a minha vila Vila Isabel, jogar com peixe e ventina Vem, 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 vem comigo Sou partenheiro de noel É a força da comunidade Oi, um brinde Um brinde à felicidade É a força da comunidade 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 E fica guardado no seu coração É a força da comunidade É a força da comunidade Vem, 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 sai com a minha vila Vem, 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 vem O tempo renova a esperança, o brilho da vida, das prosperidades No negócio da folia, o pato negro é a alegria No meu cheiro de cheiro vou comemorar, me banhar nas águas de pai do chão Não sei qual é que eu vou no mar, me chamaria Sou partideiro, tatuqueiro na vila, no meu cheiro de cheiro vou comemorar Me banhar nas águas de pai do chão, não sei qual é que eu vou no mar Vigio Maria, sou partideiro, tatuqueiro na vila A vida é uma festa que nunca tem fim, até me agilizar fé E fica guardado no seu coração, e se eu nasci O rei encontrou a saudade, da breve amizade, em celebração Profana magia é o meu carnaval, vista fantasia Vem brincar Eu vou é, eu vou é, sem brilhado de prazer Nessa hoje é onde tudo pode acontecer O rei mandou avisar que o sábio é do povo Eu vou é, quem festeja com a minha filha Isabel, joga com fé de serpentina Que na cidade, ao som da sua igreira de noel Noel, que a força da comunidade Vem festeja com a minha filha Isabel, joga com fé de serpentina Que na cidade, ao som da sua igreira de noel Noel, que a força da comunidade Vem festeja com a minha filha Isabel, joga com fé de serpentina Que na cidade, ao som da sua igreira de noel Noel, que a força da comunidade Vem festeja com a minha filha Isabel, joga com fé de serpentina Que na cidade, ao som da sua igreira de noel Noel, que a força da comunidade Alô, se abitem, Guimarães! É o que você diria! Sou o bicho, viva a Isabel Sou o bicho, viva a Isabel O quê? Vem comigo!